O senhor pode falar um pouco sobre TI Maior? É um plano criado pelo governo para favorecer o setor. Como é que está a aplicação desse plano? Quais são os prós e os contras? Olha, veja, nós não temos uma política de informática há muito tempo. Eu estou sendo até otimista de dizer que há muito tempo não temos uma política de informática. Na realidade, nós nunca tivemos uma política de informática. Em 1991, foi criada a chamada lei de informática, que foi simplesmente focada no hardware, dando uma diminuição das alíquotas de IPI. Mas, como programa de desenvolvimento da tecnologia de informação, o primeiro programa que sai com uma certa consistência é o programa TI Maior. E isso nós temos repetidamente dito que é algo muito elogiável por parte do governo atual e da Secretaria de Política de Informática, que fez o desenvolvimento no Ministério da Ciência e Tecnologia desta política. É uma coisa interessante porque ela é uma política bastante abrangente. Ela, na prática, tem uns dez itens que levam em consideração, desde as questões de mercado, seja mercado interno como mercado externo, financiamento. Ele trabalha com a questão do empreendedorismo, através do Startup Brasil. Ele apoia e cria um instrumento extremamente importante, que é a preferência nas compras públicas para a tecnologia nacional, que é o chamado Certificado de Tecnologia Nacional, o CEPTICS. Eu acho que o programa, nas suas intenções, ele é muito bom. Na sua execução, ele tem inúmeras falhas, por vários aspectos. Primeiro, por falta de recursos. Um programa que iria se investir ao redor de 500 milhões em três anos, de 2003 a 2006. Que já não é muito dinheiro, mas que, na realidade, esses recursos não foram investidos naquilo que se esperava. Há havido poucos recursos aplicados à tecnologia e, em especial, à tecnologia de informação. O mais grave de tudo, do meu ponto de vista, é que o CEPTICS, que realmente era o certificado que iria definir a tecnologia nacional, ficou como um documento extremamente acadêmico e que inviabiliza que pequenas empresas participem deste processo. Ele não foi ainda aceito por parte dos órgãos de governo. E, embora tenhamos todo o quadro legal definido, inclusive de percentuais, de preferência, etc., na hora das compras públicas, nós, até agora, até o presente momento, só temos cinco empresas que obtiveram este certificado. Porque, enfim, não há havido interesse, não há havido divulgação, o governo não tem se empenhado em divulgar isto. E, realmente, com estas deficiências do TI maior, eu creio que o programa ficou muito ameaçado na sua execução, nos seus objetivos. Ou seja, talvez tenha sido um pouco ansiedade da nossa parte imaginar que ele realmente seria cumprido na sua plenitude, mas ele está muito longe de ser aquele programa que nós desejávamos. E que ele, nas suas intenções, no seu texto, nos seus pontos de vista, embora tenha falhas, embora tenha aspectos que não foram abordados, como a questão da educação e outros aspectos, mas, de qualquer maneira, ele é bastante abrangente. Então, nós podemos dizer que temos uma política de informática, mas esta política de informática, ela não é uma realidade na sua execução. Por falta de recurso, por falta de ações concretas, por falta de que outros institutos, outras instâncias de governo tenham comprado a ideia, e, com isto, o projeto TI maior, ele ainda não deslanchou. De qualquer maneira, temos um projeto, temos uma lei, temos instrumentos legais, o que temos que fazer agora é conseguir que isto entre na pauta das campanhas presidenciais, para que, na realidade, pelo menos no próximo governo, ele se torne um instrumento efetivo de desenvolvimento da TI no país. E sobre a lei de informática? O Congresso recém aprovou uma prorrogação dos benefícios até 2029. A legislação ainda é adequada ao setor de TI? Há projetos para serem discutidos? Olha, veja, ele nunca foi adequado, porque esse nome de lei de informática, o nome é absolutamente, é apenas um apelido, eu diria, né? Porque, na realidade, ele se preocupa apenas com a diminuição das alíquotas do IPI para aqueles projetos que sejam aprovados em termos de um plano de produção nacional, ou seja, de nacionalização dos equipamentos. ele desconta o IPI, agora, nessa nova lei, há uma escala que começa com 80% e vai até 70%, 80%, 75%, 70%, mas o investimento em pesquisa e desenvolvimento que deveria ser feito, ele tem sido, basicamente, consumido pelas próprias empresas, em intramuros, o que resta. Tem alguns convênios com universidades, muito pouco vai para o PVCT, o plano nacional de desenvolvimento da ciência e tecnologia, que antigamente se aplicava ainda a algum recurso e com isso você conseguia fazer investimentos em desenvolvimento. Ele não está focado no desenvolvimento do software, na construção de uma cadeia produtiva de aplicativos e desenvolvimento do software, a partir desta lei. Então, nós acreditamos que, quando a sua renovação, nós, inclusive, conversamos com os parlamentares em Brasília e tivemos a promessa de que, devido à premência em função da prorrogação da insensão fiscal na zona franca de Manaus, que ameaçaria as indústrias que estavam fora da zona franca de Manaus, esvaziando o mercado, principalmente no sul-sudeste, em que nós temos diversas indústrias que produzem em função deste favor fiscal, e, comparativamente com Manaus, isto ficaria muito aquém. Isto provocaria uma fuga de empresas, um corte de investimentos com grande prejuízo para, principalmente, o estado de São Paulo. Então, houve um acordo de que depois seria revisto e que, ainda esse ano, talvez, vamos esperar que assim seja, a lei seja revista e as aplicações em pesquisa e desenvolvimento sejam, de fato, fatores de desenvolvimento da indústria de software no país, dos aplicativos nacionais. Isto que nós precisamos. Nós precisamos construir uma cadeia produtiva, que essa cadeia produtiva leve em consideração a fabricação de equipamentos e leve em consideração o desenvolvimento do software, o software das suas diversas possibilidades. Hoje em dia, o software é extremamente horizontalizado, então, a software para tudo, para todas as áreas do desenvolvimento, todas as áreas econômicas do país. Então, certamente, eu acredito que esta lei não atende o setor de software e serviços e, embora tenha tido um papel importante no fortalecimento e na difusão da inclusão digital, até por facilitar os custos dos equipamentos, acabando um pouco, acabando bastante, praticamente extinguindo a questão do contralando, etc., ela realmente precisa de modificações bem significativas e temos a promessa de que isto será feito. A TI não aparece no programa dos presidenciáveis, tampouco nos candidatos ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Por que TI ainda não é uma prioridade no cenário político? Olha, veja, eu acho que o grande problema é que nós temos centrado todas as políticas, seja as propostas políticas a nível federal ou a nível dos Estados, em algumas necessidades básicas da sociedade. Então, nós discutimos educação como grande prioridade, mobilidade urbana, problema de utilização, fim de urbanização e de habitação popular e problema de segurança pública. Eu diria que esses são os aspectos que estão em todos os programas. a tecnologia é sempre citada de uma maneira meio passageira, digamos assim. O que é um grande erro, porque na realidade o país precisa de tecnologia, não apenas de tecnologia de informação, mas precisa de investimentos em tecnologia. Agora mesmo está em discussão uma nova mudança na utilização do investimento decorrente do recurso do pré-sal e há uma preocupação muito grande por muitas empresas, aliás, por centros de pesquisa, principalmente das universidades, em que realmente esse tema não está sendo tratado da maneira adequada. Eu acho que nós perdemos um pouco as nossas propostas, porque de alguma maneira temos sempre tido, em muitos casos, uma visão um pouco corporativa de tentar defender determinar os interesses específicos, sem discutir a política maior. Então, talvez seja culpa da despolitização do tema, mas culpa também nossa de não ter conseguido politizá-la, politizá-la através de bandeiras concretas. Então, a FENAINFO, inclusive, que é a nossa Federação Nacional de Informática, está em vias de lançar um documento tratando deste tema, mas com bandeiras, poucas bandeiras e bandeiras bem concretas. Para nós, o importante é transformar o TI maior em realidade e rever a lei de informática. Eu acho que se nós conseguimos estas duas questões, já teríamos um grande avanço para o desenvolvimento da tecnologia de informação no país. E isso que nós esperamos, que as campanhas políticas, de alguma maneira, possam, em algum dado momento, incluir no seu debate. Não é fácil, não é fácil, porque os temas, as necessidades nacionais são muito amplas. Então, temos dificuldade, em função dessas demandas gerais da sociedade, que são mais gerais mesmo, nós consigamos, não consigamos, aliás, ter esse tema tratado com a devida importância que ele tem, inclusive, para o futuro do país.